Olá, um jeito diferente de comprar, vender e produzir baseado na autogestão de cooperativas ou associações tem ganhado cada vez mais espaço no Brasil. Você já ouviu falar em economia solidária? Qual a relação com empreendedorismo e o que precisa avançar para que ela seja cada vez mais uma ferramenta de empoderamento de comunidades e empreendedores? São perguntas que nós vamos tentar responder no Ser Empreendedor de hoje e para isso a gente conta neste primeiro bloco com o professor Renato Dagnino, que é titular do Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp e em outras universidades também latino-americanas e é especialista neste tema. Professor, seja bem-vindo ao Ser Empreendedor e a minha primeira pergunta é o que é exatamente a economia solidária e em qual contexto este tema está ligado ao empreendedorismo? Bom, muito obrigado pelo convite. Eu acho que você já respondeu em parte a pergunta, não é? Trata-se de autogestão. As empresas, normalmente não, as empresas têm patrão e empregados. Têm os donos do meio de produção e as pessoas que, como não têm meio de produção para produzir, têm que vender a sua força de trabalho. É assim que funciona o capitalismo. A economia solidária está baseada na propriedade coletiva dos meios de produção, não na propriedade privada. Todo mundo é dono. E, em consequência, ocorre um processo de gestão que não é vertical, não é de cima para baixo, não é autoritário. É um processo, como o Domi diz, autogestionário. Então, isso é muito importante, porque, do ponto de vista bem filosófico, eu acho que nós estamos aqui nesse planeta para viver bem, para viver de forma mais adequada, para realizar os nossos sonhos. E é muito importante que a gente tenha liberdade para fazer isso. E a autogestão é fundamental. Agora, isso não ocorre só no Brasil. Quer dizer, em todo o mundo está aumentando essa preocupação, inclusive em função da questão climática. A ideia é de que nós temos que mudar de forma muito profunda o nosso perfil de consumo. A gente já sabe que não pode tomar canudinho porque engasga a baleia. Claro que eu estou brincando. Mas isso todo mundo já sabe. Agora, para a gente contornar esse problema da crise climática, que nos ameaça, porque o dinossauro da vez somos nós, é a raça humana, o planeta vai continuar. Quem vai cair fora somos nós. Para prolongar a nossa sobrevivência nesse planeta, como diz o Kremak, aquele indígena que muita gente que está nos escutando conhece, nós temos que mudar também o nosso padrão de produção. Não basta mudar o perfil de consumo. Então, está crescendo uma visão de que é necessário ter outros arranjos econômico-produtivos para fazer justamente aquilo que você falou, produzir, consumir de outra forma. E isso se chama de vários nomes no mundo inteiro. Se fala em economia circular, economia sustentável, enfim, tem vários nomes. Aqui no Brasil, a gente chama de economia solidária ou cooperativismo solidário. Mas sempre a ideia é essa que você citou, autogestão e propriedade coletiva. Agora, o que é importante também a gente entender, e como você falou, eu estou na universidade, sou professor já há 45 anos, estou na Unicamp. E a gente que está na universidade, a gente tem uma responsabilidade muito grande, que é de produzir conhecimento que a sociedade possa usar para não só usar, mas participar desse processo de produção de conhecimento. E a gente vê cada vez mais que, para mudar o padrão de produção, para mudar o perfil de consumo, nós temos que ter também um outro tipo de conhecimento. E aí nós estamos falando cada vez mais em tecnociência solidária. Economia solidária precisa de uma outra tecnociência que não é a das empresas. É uma tecnociência solidária. Então, essa é um pouco a forma como eu vejo o tema. O que é o empreendedor, afinal? O empreendedor, fundamentalmente, é aquele que não tem condições de contratar um trabalhador. Ele não tem capital, ele não tem dinheiro para contratar um trabalhador. E, dessa forma, o trabalhador vai trabalhar sei lá, oito horas por dia, mas vai receber o equivalente em dinheiro a um valor menor do que oito horas. Porque, senão, não tem jogo. Quando uma pessoa, então, não tem o capital suficiente para contratar uma outra pessoa e, dessa forma, obter um lucro capitalista, então ele diz não, eu vou enfrentar essa selva sozinho, eu vou ser um empreendedor. Mas aí, como é que funciona isso aí? Como é que uma pessoa pode se lançar no mercado sozinho, explorando a si mesmo? Ele tem que ter, digamos, uma condição de entrada, já que não é o capital, já que não é o dinheiro, ele tem que ter uma outra condição de entrada. Normalmente, essa condição de entrada no capitalismo que nós temos desde uns 30, 20 anos atrás é um capital cognitivo, é conhecimento. Eu tenho um conhecimento que outras pessoas não têm e, embora eu não possa contratar um empregado para obter o lucro, eu posso me explorar, eu vou explorar a mim mesmo com o conhecimento que eu tenho. Mas se você não tem o conhecimento, como é que você faz? O empreendedorismo supõe que o empreendedor, a pessoa que quer ser empreendedor para explorar a si mesmo e não a uma outra pessoa, tenha um conhecimento rentável. É fundamental que a economia solidária seja vista como uma mola propulsora do crescimento econômico. Então, eu estou falando de uma forma bem pragmática, um pouco como engenheiro, como economista, para mostrar que a economia solidária não é uma coisa pequenininha, não é uma coisa de quebrar o galho de quem está passando fome. Não, a economia solidária pode ser uma coisa fundamental, como está sendo cada vez mais em outros países. Nos países da Europa, cada vez mais surgem as cooperativas como uma válvula de escape para a crise do capitalismo, que é uma crise global, como, enfim, todos nós sabemos. Professor Renato Dagnino, muito obrigada pelas suas explicações e eu já deixo um convite para uma próxima oportunidade aqui no nosso programa. Até mais! Tá legal, eu que agradeço. É sempre muito bom poder falar com pessoas fora da sala de aula e conversar sobre esses temas, que muitas vezes a gente não toca, lamentavelmente, nas salas de aula, mas que são fundamentais para que o nosso Brasil possa ser um país cada vez melhor para todos. Obrigada, então. E olha, antes da gente ir para o intervalo, nós vamos falar sobre dicas de livros e filmes para inspirar você aí em casa. E depois, a gente volta falando de economia solidária com a Feira de Economia Solidária que acontece em Campinas, no interior de São Paulo. Não saia daí que o Ser Empreendedor volta já já. Quem sabe faz a hora Iniciativas Decisivas para Gestão e Liderança de Mário Sérgio Cortella. Desde a aceleração da globalização no início dos anos 90, o mundo do trabalho não sofria um impacto tão expressivo. A pandemia do novo coronavírus alterou definitivamente as relações profissionais em todos os sentidos. A necessidade de distanciamento e isolamento adensou alguns movimentos que já vinham se desenhando antes da expansão do vírus, tal como o trabalho à distância, o chamado home office, o uso das novas tecnologias e o fortalecimento do e-commerce. O sentido de urgência, no entanto, também demandou repensar os modos de gestão e operação. Das grandes corporações aos pequenos empreendedores, todos se viram e ainda se veem desafiados pelos desdobramentos da pandemia. Nesse contexto, Cortella aborda as questões decisivas para profissionais que ocupam posições de liderança, que respondem pela gestão e também para aqueles que têm essas aspirações no empreendimento de suas carreiras. O que não te contam sobre empreender? Histórias do evento que acertou um tiro na lua. Eles tinham quebrado a empresa e decidiram gastar o resto do dinheiro do investidor, enchendo a cara. É assim que essa história toda começa. A história daquele que se tornaria um dos eventos mais importantes de startups, inovação e tecnologia do país, a Gramado Summit. De uma ideia embrionária desacreditada por potenciais investidores, a realidade do que se tornou o encontro de cúpula da tecnologia, inovação e criatividade no Brasil, seguido pela resiliência ante os efeitos devastadores de uma pandemia de escala global até o ressurgimento pelas próprias forças de um evento. O que não te contam sobre empreender? A história do evento que acertou um tiro na lua é o relato empolgante e irreverente da origem e do futuro da Gramado Summit, pela inspiração do próprio criador, Marcos Rossi. Um livro recheado de insights, principalmente sobre o que não fazer quando você quer empreender. E na dica da telinha, o documentário Quem se importa? Filmado em sete países, retrata o trabalho de 18 empreendedores sociais. O filme de Mara Mourão investiga iniciativas sociais no Brasil, nos Estados Unidos, Tanzânia, Suíça, Peru, Alemanha e Canadá, contando a história de empreendedores inovadores e seus desafios na luta pela transformação de suas comunidades. Ativistas, transformadores, agentes de mudança, líderes sociais são alguns dos nomes que são usados para definir as pessoas que souberam entender uma necessidade na sociedade e saíram da apatia e do imobilismo. Entre os entrevistados estão Bill Drayton, fundador da Ashoka, a primeira organização do mundo a identificar e apoiar o empreendedorismo social. O norte-americano tem um papel fundamental no segmento e foi, inclusive, o grande disseminador do termo empreendedor social ao redor do mundo. Mohamed Yunus é outro importante líder. Sua experiência em Bangladesh o levou ao Prêmio Nobel da Paz em 2006. Foi ele o inventor da primeira linha de microcrédito no mundo. O documentário está disponível em plataformas sociais e também no site Quem Se Importa. Não perguntas o que o mundo precisa. Diga o que te faz virar. Porque o que o mundo precisa são mais pessoas que viraram. E neste segundo bloco do Ser Empreendedor nós viemos até uma das praças do centro de Campinas que recebe microempreendedores que atuam na economia solidária. E a gente vai entender um pouco melhor sobre isso e qual é a atuação da Secretaria de Trabalho e Renda nesse processo. Quem conversa agora com a gente é o José Olímpio Júnior que vai detalhar tudo isso. Olímpio, fala pra nós qual é o trabalho da Secretaria para trazer esses empreendedores para praças como esta? Olha, eu agradeço muito a oportunidade da gente estar podendo passar essas informações. A Secretaria de Trabalho e Renda tem se empenhado muito principalmente devido ao que nós sofremos com a pandemia. Nós sabemos da crise econômica que existe na cidade de Campinas. Então, através da Secretaria de Trabalho e Renda no CEPAT onde nós trabalhamos nós temos tentado buscar ajudar a pessoa que quer se tornar um empreendedor nesse momento de reabertura de mercado. Lá nós fazemos o cadastro das pessoas que querem fazer um artesanato querem trabalhar com a parte de alimentação e dessa forma no que for necessário da nossa parte para incentivar até para abrir um CNPJ para a pessoa o auxílio que ela precisar dentro da Secretaria nós tentamos ao máximo ajudar as pessoas. E é claro que antes durante a pandemia fechou muitas coisas. Nós estávamos ali com apenas 15 feiras. Hoje nós já estamos com mais de 40 feiras e aqui, por exemplo, nós temos só nessa área 40 empreendedores, por exemplo. E quais são as características desses empreendedores? Normalmente são pessoas que estão querendo ter uma renda após exatamente todo esse problema de crise. São pessoas de baixa renda. Então nós estimulamos ela através do artesanato e da alimentação que são as principais atividades nessas feiras. Então, por exemplo, olha, para você que está em casa entender a pessoa é artesã trabalha com alimentos tem todo o critério ela procura a secretaria e aí ela faz uma inscrição ou ela passa por algum tipo de qualificação antes. Como funciona? Nós trabalhamos ali no CEPAT na Avenida Campos Salles 427 das 8 às 16 horas qualquer pessoa que tenha o interesse de participar de uma dessas feiras pode estar nos procurando. Lá nós vamos estar mostrando para ela como que funcionam algumas regras simples que é tudo bem simplificado para que ela possa trabalhar. Hoje o principal mercado tem sido realmente o artesanato e a alimentação mas qualquer pessoa pode estar nos procurando lá que nós vamos passar direitinho para ela e tentar ajudar o máximo para que ela possa se tornar um pequeno empreendedor. Quando a gente fala dessas regras por exemplo a pessoa que quer ser uma revendedora de roupa ela pode participar ou não? Não, na realidade tudo que está na parte do trabalho e renda desse trabalho precisa ser feito pela pessoa então ela não pode por exemplo comprar algo e revender não, dessa forma não ela tem que produzir o material que ela vai vender é assim que funciona o incentivo através da Secretaria. Nós estamos falando direto da Praça Bento Quirino mas nós temos feira por exemplo no Distrito do Ouro Verde do Campo Grande como foi esse processo de descentralizar esse trabalho proporcionando emprego e renda para essas pessoas também nos vários distritos de Campinas? Bom, nós começamos a correr atrás nos bairros através até de uma liberdade que o nosso secretário nos deu o secretário Gustavo para que a gente pudesse ir tentando expandir esse trabalho nos bairros já que havia realmente se deteriorado muito com a pandemia então eu juntamente com a equipe nós vamos até os bairros conversamos com as pessoas e as incentivamos e a convidamos a vir até o CEPAT e muitas pessoas que realmente fazem já o trabalho de artesanato principalmente então nós temos tentado expandir isso por Campinas tudo e tem sido bem aceito graças a Deus e as pessoas estão se dando muito bem com esse trabalho Quando a gente fala em economia solidária hoje qual é a visão de futuro da secretaria quando a gente pensa nesse termo? Bom, nós estamos tentando agora expandir também na questão de Estado e Governo Federal então nós temos trabalhado também em tentar por exemplo trazer mais barracas para dar gratuitamente a pessoa Hoje essas barracas são deles? Não, a gente tem também barracas que já pertencem à secretaria que nós fazemos até o comodato com a pessoa só que nós queremos expandir e para a expansão nós estamos realmente correndo atrás de representantes de pessoas que estão interessadas em ajudar tanto no Estado como no Governo Federal para que possam trazer mais desse incentivo para que a gente possa doar as barracas para as pessoas em comodato para que elas tenham acesso e o menor custo possível para poder trabalhar Então a gente deixa aqui mais um recadinho a gente daqui a pouco vai fazer um tour aqui conversando com diversos empreendedores mas você que está em casa que tem uma atividade pode procurar o Cepate Pode, pode procurar o Cepate Avenida Campos Salles 427 das 8 às 16 estamos lá à disposição Em Campinas são várias praças que tem expositores que produzem e vendem artesanato objetos de decoração acessórios presentes e alimentos e que dependem das feiras de economia solidária para o sustento da família A Graça atuou durante mais de 20 anos nesta feira e hoje ela coordena parte desse trabalho aqui com o pessoal Graça, conta pra mim um pouquinho como está hoje a feira do empreendedor aqui que acontece quinta e sexta nessa praça esse momento pós pandemia o que está acontecendo? É, no momento não está assim bom né mas o pessoal está levando e aparece cada dia aparece mais pessoas no Cepate para poder não pagar solo porque pagar solo é muito difícil né sim e aí a gente tenta só cobrar as barracas e não cobra solo sim porque a barraca ela é alugada como que é isso? Não, a barraca é alugada a barraca é alugada tá e aí as pessoas que estão cada vez mais como você disse procurando uma atividade por conta até do desemprego uma renda a mais pra casa e como era antes da pandemia? estava bem melhor? Ah sim antes da pandemia estava bom aí a pandemia veio atrapalhar um pouco né aliás um pouco não bastante naquele momento de pandemia a maior parte aqui viveu do auxílio emergencial como que foi isso? porque não podia ter feira não algumas pessoas muitos não conseguiram o auxílio essas pessoas que atuam hoje aqui eles são registrados como MEI? a maioria sim a maioria sim a maioria sim e qual é pra você a importância de coordenar esse pessoal nessa orientação de divulgação do trabalho como melhor se organizar aqui na feira qual que é esse desafio seu? conta pra gente olha é um desafio com certeza mas eu gosto muito eu apesar de eu só assim ser voluntária na realidade eu gosto muito mesmo de interagir com o povo com o pessoal e eu creio que eles também gostam de mim né é e você eu iniciei falando que a Graça ela já foi inclusive uma expositora nessa feira como que era o seu negócio aqui? conta pra mim por que que você deixou de expor? é eu tinha uma barraca de doces né e aí eu tive que fazer uma cirurgia muito grande aí eu parei fiquei de licença um pouco uns tempos aí quando eu voltei mais ou menos ao normal eu voltei com roupas pet sim porque aí não dava pra conciliar doces que dá mais trabalho aí eu fiquei até comecinho da pandemia sim depois a pandemia aí eu parei e aí eu não voltei eu estou na loja do Espaço Pura Arte também sim e aqui você coordena esse trabalho e aqui eu coordeno o trabalho e como que essas pessoas que chegam diariamente até você pedindo um espaço ou até que chegam que estão aqui há anos como que é essa vivência? é muito bom tem pessoas que a gente até dá vontade de carregar no colo né e tanto que precisa mesmo das coisas e eu tenho uma aqui que pode contar é ela não está aqui hoje e era pra ela vir amanhã que ela tem uma mãe especial e até agora ela não conseguiu receber o dinheiro que a mãe dela faleceu de covid e a irmã dela ela cuida da irmã e ela vende laços aqui e é um é gente que depende depende demais mesmo da feira eu chamo economia solidária tem que ter muita solidariedade mesmo então quem passa por Campinas passa no centro aqui mais precisamente nessa aqui que fica na rua Barão de Jaguara junto a Benjamin Constant é tem que ter esse olhar de que não é apenas um vender por vender tem toda uma história tem toda uma história tem tem uma história começa começou o Marcão e logo o Marcão já começou com a gente convidou a gente pra trabalhar a Lilian na época hoje vocês dividem justamente o espaço o pessoal da economia solidária com o pessoal de uma associação que tem um outro modelo de trabalho mas também mas também como que é dividir o espaço ah é normal agora eu vou conversar com o Marcão a gente acabou de bater um papo com a graça Marcão falou dessa parte da economia solidária que divide aqui o espaço com vocês como tudo isso começou a gente começou em maio de 2001 e desde daí estamos trabalhando junto gerando emprego pra senhoras né porque 90% aqui são mulheres e começou e até hoje estamos juntos você está com o instrumento aí na mão você faz esses instrumentos pra vender aqui também é eu faço pra vender e coordeno o lado da associação isso aqui é feito de produto de rescragem cano PVC e latinha latinha de leite tudo usado tudo pego sucata né qual é o nome da associação a associação é a cada associação de capoeira arte dança afro e aí vocês além de trabalhar a questão cultural tudo pensou também porque naquele momento lá em 2001 você pensou na economia solidária na verdade a gente termina isso no cinema na praça rolava a feira de manhã junto com as entidades e a noite rolava o cinema aí depois acho que 2005 foi criado o Cepat aí o Cepat fez essa economia solidária aí a gente ajuntamos 20 artesãos meu 20 deles e que até hoje a gente está com a economia solidária e a cada associação que virou tipo uma ONG de instrumentos de rescragem sim e como tem sido pra vocês desde então a gente teve momentos muito bons depois veio a pandemia como tem sido tudo isso pra você e coordenar todo esse pessoal nesse alvoroço todo o pessoal não pôde expor naquele período como foi isso na verdade quando veio a pandemia a gente tivemos que parar acho que quase um ano né então nesse um ano a ONG não tinha arrecadação então passou muitas necessidades a gente está voltando tudo agora os expositores também então agora parece parece que está dando tudo certo parece que a pandemia diminuiu então estamos agora estamos correndo atrás do prejuízo né mas ainda eu acho que esse ano esse ano ainda a gente vai ter que lutar mais ainda o ano que vem talvez melhore quando a gente fala nessa luta Marcão a Graça inclusive falou isso aqui no ser empreendedor que muita gente depende dessa atividade pra sobreviver sim 100% 100% que está aqui depende e uma que é assim que eu falei pra você 90% são senhoras né senhoras com mais de 50 anos então pessoas tem senhoras aqui que cuidam de uma casa com o dinheiro do artesanato então é precisa muito e muito muita gente que passa aqui pensa que é uma feira assim como as outras mas essa feira é solidária é uma feira social né sim e quando a gente pensa nesse lado social de quem está por trás de cada uma dessas barraquinhas a sua responsabilidade é muito grande muito grande muito grande porque a gente tem responsabilidade com a família deles né assim por trás de mim existe mais de 100 pessoas né então a gente tem que trabalhar com responsabilidade hoje a associação está aqui ou também nas outras cenas a gente está aqui estamos na 13 de maio na praça Rui Barbosa e na Luiz Camões são quantas pessoas hoje da associação diretamente tem mais de 100 indiretamente tem mais de 500 tipo a gente fazendo feira ajuda o estacionamento ajuda o restaurante ajuda então são mais de 500 pessoas envolvidas os empreendedores ainda se recuperam do tempo em que a feira de economia solidária não funcionou em cada rosto um riso amigo de quem espera levar a renda para casa e que aproveita para fazer amigos e alguns arriscam até a dizer que empreender por aqui é também uma terapia eu cheguei aqui um marcão sempre pronto a nos receber e eu comecei a expor e foi mas na época você já fazia calcinha como que era por que você resolveu expor como que era a sua vida antes é eu já fazia eu fazia outras feiras e aí surgiu essa oportunidade e aqui foi muito bom para mim foi um trabalho assim que nossa eu fiz a minha vida aqui toda foi muito bom construir coisas e foi muito bom para mim durante a pandemia como foi ficar sem a feira ah foi foi muito ruim muito ruim aí eu fui costurando fazendo meu estoque tudo e aí assim que deu uma brecha a gente voltou com tudo aí mas está complicado né o pessoal não está vindo está bem devagar você ainda não conseguiu vender todo aquele estoque que você costurou na pandemia ainda não ainda tem um pouco e estou com medo de fazer novas compras e investir e não ter o retorno né porque está complicado nós estamos lá no segundo semestre logo logo vem o Natal as compras de fim de ano nem isso te dá uma olha eu vou investir e vou apostar pois é a gente tem uma esperança mas medo medo de não conseguir conseguir repor aí pagar né as compras que faz você disse que nesses 22 anos construiu muita coisa legal queria que você falasse sobre essa construção é essa questão de conquistar as coisas através do empreendedorismo através das suas participações nesta e em outras feiras pois é nossa foi tudo assim ajudar meu marido né com tudo em casa a gente até conseguiu fazer construir uma casinha com isso foi foi legal era muito bom para mim como que foi essa história de ah vou ter uma barraquinha lá na feira vou empreender conta para mim foi em 2018 minha esposa já fazia acho que um tempo parado uns 10 anos fazia mesmo com o Marcão aqui ela voltou procurar o Marcão e o Marcão deixou fazer aí eu conheci a graça e vim para a economia solidária graças aos grandes empreendedores que tem aqui os amigos depois cada coordenador que passa hoje temos o Júnior que ajuda a gente em tudo que a gente precisa e foi assim que eu vim para ajudar mais ela né não do que a mim porque ela que está precisando tudo eu faço as vendas para ela como que é essa rotina de vocês a rotina dela é das 8 da manhã às 6 da tarde no ateliê que ela tem lá no salão do irmão dela no Cambuí que ela teve que ir para lá para fazer essa produção porque a gente começou num apartamento ficou muito pequeno ela teve que ir para um espaço de irmão dela então ela fica lá produzindo e eu que ajudo com os materiais porque ela não tem a parte financeira então eu pego uma parte do meu salário ajudo ela e para produzir porque isso aqui a renda é totalmente para ela para ela fazer os produtos dela entendeu porque hoje as redes sociais tem um show de gente vendendo então concorrência de preço então não dá aquele lucro como alguns que começaram há muitos anos como a gente parou na pandemia ficamos muito tempo dois anos parados com o produto a gente começou em 2021 e aos poucos nós estamos retornando às vendas tem dia que as vendas são boas o comércio é assim mesmo tem dia que você está vendendo tem dia que você está vendendo nada mas é no dia a dia que a gente não pode desistir Neide quanto tempo você expõe aqui na feira? Aqui 4 anos e feira eu tenho 20 anos porque eu era de São Paulo Quando você chegou a Campinas como que foi o seu o que você procurou o CEPAT como que você teve conhecimento de que você poderia expor aqui? Como eu já fazia feira lá eu vim aqui e já comecei a pesquisar ou vim aqui conheci a feira conheci outras aí fui no CEPAT fiz a inscrição e depois de um mês e meio eu conheci comecei estou aqui há 4 anos Como tem sido para você? Para mim é ótimo muito bom além de a gente ganhar um troco é uma terapia porque tudo isso é o que faço e eu moro sozinha então isso aqui é minha diversão meu trabalho meu ganha-pão tenho cliente de 20 anos que não é mais cliente é amigo aqui em Campinas tenho muitas já e aceito faço e eu gosto de criar tudo aqui é criação minha mesmo entendeu? vale a pena ser empreendedor? muito muito eu recomendo eu vim por acaso eu trabalhava registrada 25 anos de carteira e eu comecei a ter um problema de saúde e minha filha trabalhava aqui era funcionária numa barraca e aí ela que me trouxe aqui falou assim mãe tem uma pessoa lá tá precisando né? você não quer ir? e essa de eu vir trabalhar aqui ao ar livre conversando com as pessoas e aí conheci né? o CIPAT que é esse programa que a gente participa e pra dizer a verdade agora eu tomo menos remédio do que né? então foi uma coisa que foi muito boa pra minha saúde e pro meu bolso né? porque a gente hoje você é a dona da sua barraca? hoje eu sou dona da minha barraca eu jamais imaginei isso aqui jamais entendeu? e hoje eu adoro eu amo eu comecei a trabalhar sendo funcionária numa barraca de pastel e quando surgiu a oportunidade que me falaram olha eu falei mas será? né? será? como que faz? como que não faz? né? e aí fui procurando aprender e por que você escolheu o açaí? é porque eu trabalhava com sorvetes né? e quando surgiu essa oportunidade de trabalhar em feira a moça da barraca falou assim ah por que você não né? não vem também você trabalhar seu próprio negócio tal eu falei nossa mas o que eu vou vender na feira? você já vende pastel ué mas você não trabalha com sorvete com açaí? eu falei ah mas sorvete na feira não dá aí falou ué e o açaí? eu falei aí eu você entendeu aí acendeu uma luzinha sou muito grata a eles até hoje eu me achei porque eu achava que eu só sabia fazer aquilo que eu fazia e fiz durante 25 anos né? e assim trabalhar o ar livre né? sedando a minha barraca agora eu tô com a minha tia que tá me ajudando agora ela foi pra ali muito tímida e assim é isso aqui gente é lógico que é um trabalho que tá gerando renda a gente tá conseguindo pagar as contas mas assim o que passa de pessoas é interessante porque você conversa com vários tipos de pessoas você entendeu? e às vezes tem pessoas até que choram né? conversa com a gente tá algum problema tal então é assim é um negócio mas é assim eu não sei explicar é muito bom porque essa outra parte que você desenvolve com as pessoas que você desenvolveu Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri